Bom, hoje nós estamos realizando um trabalho comunitário onde a comunidade tem diversos trabalhos como atenção à saúde, temos também profissionais do direito e também da medicina veterinária e aqui, em prol da saúde, nós realizamos tanto o exame físico, analisamos as criancinhas que vêm com determinadas patologias e tratamos e também diagnosticamos para a melhora deles Pressão alta, testes de diabetes? Sim, bencemia, hipertensão, tudo isso nós avaliamos aqui Uma vez que é detectada uma patologia em um paciente qual é o procedimento a seguir? Bom, depois que a gente faz toda a avaliação do paciente nós diagnosticamos e temos a certeza dessa patologia nós entregamos as medicações e também nós orientamos esses pacientes a realizar também as orientações pós a saída daqui e aí isso depende de cada patologia Se vier uma pessoa com febre, o que poderia ser? Bom, depende Temos que avaliar todo o quadro clínico Pode ser diversas patologias Tanto uma colestite, quanto só uma febre ou alguma infecção, tanto bacteriana ou viral Pode ser chikungunya também? Pode ser chikungunya, dengue Então tudo isso vocês já estão bem treinados para saber fazer a diferença? Sim, com uma boa anamnese e um bom exame físico nós conseguimos sim realizar um diagnóstico Esse contato com o povo isso é muito importante também para vocês poderem melhorar mais o aprendizado Sim, isso é uma boa oportunidade porque sabemos que temos que ter uma boa clínica mas também com a prática é muito importante porque é onde a gente desenvolve todo o nosso conhecimento é através da prática Então essa ação é muito importante para que a gente desenvolva os nossos conhecimentos técnicos e também ajude a população Você vem de onde? Eu venho de São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão Quantos anos morando aqui em Perú? Há quatro anos eu estou aqui